O Gazeta Entrevista está de volta. Eu estou recebendo aqui agora o coordenador do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Acre, o professor Alexandre Mello. Também está conosco o Lucas Vargas, que é professor de Libras, no curso de Libras da UFAC. E a Ianelle de Mello, que é professora também, e a intérprete. Aliás, ela está fazendo aqui a tradução para você que está acompanhando a entrevista e tem deficiência auditiva. E a gente vai falar exatamente do ensino de Libras e dessa atividade, que é mais do que uma atividade profissional. É uma contribuição social que proporciona inclusão para muita gente que tem deficiência auditiva. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Primeiro, professor, vamos falar do curso de Libras da UFAC. É o curso de Letras Libras, que é uma graduação que não é muito antiga, né? É um curso recente. É um curso recente. A graduação em Letras Libras da UFAC foi criada em 2014 e nós atualmente estamos na terceira turma. Essa graduação foi criada através de um programa de inclusão e que prepara acadêmicos, professores, para a área de Libras, para surdos, como primeira língua, Libras para ouvintes, como segunda língua, e português como segunda língua para surdos, português escrito. Então, o aluno tem toda a sua formação em cima da cultura surda, da linguística em Libras e também da língua portuguesa escrita, que é essa língua portuguesa que o surdo utiliza no dia a dia. Além da sua língua própria, que é a língua de sinais, a língua Libras. Então, o curso foi criado em 2014 e nós estamos atualmente com a terceira turma. E como é que tem sido a procura dos alunos do ensino médio, né? Que vão fazer uma graduação. O interesse tem sido bom? Tem sido bom. O mercado de trabalho hoje exige, né? Você entra em todos os setores e você vê ali surdos atuando nos supermercados, nos órgãos públicos. E nada mais justo do que as pessoas conhecerem essa língua. O curso dá essa abertura para o bilinguismo, né? É a atuação do professor em sala de aula para a preparação, não só do aluno surdo, mas também do aluno ouvinte. Porque, vamos pensar o seguinte, do que adianta ter uma preparação para o aluno surdo se o ouvinte não entende sua língua? Então, tem que ser uma via de mão dupla, né? Se é uma abertura linguística, se é uma situação de inclusão, essa situação tem que existir para os dois lados. O professor Lucas está aqui com a gente e eu quero conversar com ele e a Yanely vai fazer aqui a tradução. Perguntar para o professor Lucas como foi aprender a técnica, aprimorar até se tornar professor do curso. Primeiramente, eu quero falar para vocês que eu sou mineiro e desde criança, né? Eu sou surdo, sempre estudei, tive contato com as pessoas surdas. Depois eu fui para a escola, inclusive, com o passar do tempo, eu fiz a minha faculdade, eu sou pedagogo. Sou formada em pedagogia, já trabalho na área com crianças surdas. Eu ensino nas escolas municipais aqui no estado. A minha esposa veio para cá por devido a ela ter passado num concurso público na universidade. E eu trabalho também no estado, também trabalhei no estado como professor. E hoje eu trabalho, primeiramente, eu recebi um convite para ser professor no curso de extensão voluntária na universidade, para que possa estabelecer comunicação com as pessoas, mostrando a cultura, a identidade dos surdos, para que as pessoas pudessem ter contato. Teve agora, recentemente, o concurso para professor substituto e foi aí que eu entrei, foi aí que eu surgi na universidade. E eu passei e fui chamado e eu consegui hoje ingressar na universidade. Estarei começando agora. E eu tenho refletido muito sobre o quê? Ainda não tive contato direto com os alunos, com os acadêmicos, dentro da sala de aula. Primeira vez que eles vão ter um professor surdo na universidade, primeira vez que a universidade terá também esse profissional, né? Como que será isso? A cultura, a identidade, a comunicação, nós somos iguais. Nós temos sentimentos iguais, a nossa comunicação é igual, só que a nossa língua é língua de sinais, para melhorar o entendimento da sociedade. Então, o professor, nesse caso, ele se torna mais do que um professor comum. Ele se torna, talvez a única chance que o aluno tem de compreender uma realidade muito maior. Então, na verdade, se torna um instrumento de inclusão social, muito mais do que os outros professores, que têm o seu mérito também. Então, como é que é ser, além de um professor, a porta de saída para muitas pessoas, para enxergar a realidade de uma outra forma? Então, a minha exerção dentro da universidade, eu me sinto muito satisfeito, muito bem com isso. Eu não me preocupo com a falta de comunicação, o diálogo, de estar ali conversando. Normalmente, os alunos, eles irão ter esse contato comigo. É a mesma coisa quando a gente está estabelecendo a comunicação, aprendendo inglês, aprendendo qualquer língua, espanhol, qualquer língua. A mesma coisa, são línguas diferentes, Libras também é uma língua. Isso é normal. Sim. E também, se os alunos não entenderem a minha comunicação, nós vamos estabelecer na escrita e isso é bom. Certo. Professor Alexandre, agora com o senhor. Eu percebo que tem uma escassez de profissionais de Libras. Um exemplo, a gente teve aqui na TV Gazeta a necessidade de um profissional para transmitir o debate das eleições. E a gente procurou e encontrou, por sorte, a professora aqui, mas a gente percebe que ainda falta no mercado. Isso é um estímulo para quem quer entrar na profissão? Com toda certeza. Como eu falei, o curso tendo começado em 2014, ainda não formou nenhuma turma. A primeira turma vai se formar no ano que vem. E o curso é novo aqui no Acre, mas em Santa Catarina, por exemplo, já tem várias turmas formadas, em Fortaleza várias turmas formadas. E a universidade tem tido essa preocupação. Tanto é verdade que nós fizemos visitas técnicas nessas instituições para perceber como é o andamento desse curso. Como é que eles fazem o curso e como é que esses profissionais egressos, eles têm atuado na sociedade, para trazer a experiência para nós. E o que nós percebemos é que nessas instituições, a maioria dos professores são surdos. Ou seja, foram professores que já foram formados nesses cursos e hoje eles estão atuando na instituição de nível superior. Nós temos o professor Lucas, que é o primeiro professor da UFAC surdo, professor substituto. E houve o concurso para linguística surda e nós tivemos também um surdo que foi aprovado, tirou o terceiro lugar e está esperando ser chamado. A universidade está dando passos e a gente tem tido todo o apoio, tanto da reitoria como da pró-reitoria de graduação, na pessoa da professora Aline, para que haja essa inserção do surdo na instituição e que haja essa atuação preparada, de fato, nas escolas da rede pública de ensino. Como é que é a didática? É difícil aprender? Porque aprender um idioma, dependendo do grau da pessoa, em aprender língua, se torna até fácil. Principalmente o inglês, que é mais comum. Mas no caso da linguagem de sinais, é difícil? É um vocabulário que existe? Como é que se dá a comunicação? São apenas gestos? São símbolos? Pois é, essa é uma grande dúvida das pessoas. Não são símbolos. Cada sinal é uma palavra, é uma expressão, por exemplo. E esses sinais, esse conjunto de sinais vai formar a comunicação. É uma língua muito visual. Você percebe que não são só as mãos que comunicam. O rosto comunica, o corpo todo comunica. É interessante você ver que tem no curso de letras portugueses, nós temos uma disciplina chamada oralidade e escrita. No curso de libras, isso se chama corporalidade e escrita, porque é o corpo todo. O som vem no corpo, né? E é difícil? Não, porque tem toda uma didática preparada, com os professores que são preparados para isso. Basta que, como em qualquer língua, haja um interesse da parte de quem aprende. Então, muitos alunos ingressam e se apaixonam perdidamente pelo curso. E tem cada dia mais evoluído, se especializado, entrado na pesquisa, que é algo surpreendente. Nós não temos ainda a primeira turma formada e nós já temos alunos surdos pesquisadores dentro da instituição. Fazendo pesquisa de PIBIC, de iniciação científica, de extensão. E isso nos deixa muito felizes, porque a gente vê o interesse do acadêmico de aprimorar a língua e de contribuir com a sociedade e a comunidade surda. Não sei se vocês têm essa informação com relação ao número de pessoas deficientes auditivas, surdas ou mudas, e de estudantes. Surdos, né? O certo é surdo. Surdo, isso. Eu queria passar essa pergunta para o Lucas, porque ele faz parte, ele é líder, inclusive, de comunidades surdas, né? Então, ele tem esse número exato. Então, professor Lucas, o número de pessoas que têm a deficiência auditiva, se vocês têm esses dados, e o número de estudantes que precisam dessa ferramenta? Aqui no Acre, como eu vim há pouco tempo, eu conheço, eu sei que a estimativa é mais ou menos, que eu encontre daqui para frente, que eu cheguei agora, nesse ano passado, depende muito, né? Eu conheço 200 surdos que estão inseridos, mas eu sei que tem muito mais, tá? Não quero passar uma pesquisa errada, eu quero passar isso para os internautas, que eles podem estar pesquisando isso no IBGE também, que lá mostra quantos surdos tem, quantos estudantes, sim. Eu posso responder do tempo que eu estou aqui trabalhando nas escolas. Sim, mas esse número 200 já é um número expressivo, né? Muito expressivo. Agora, eu quero conversar com a professora aqui, que foi quem esteve aqui na TV Gazeta, no ano passado, traduzindo o debate em língua de sinais para os nossos telespectadores, que têm deficiência auditiva. Como é que é para você, professora, executar esse trabalho fora do âmbito da universidade, quer dizer, ser contratada por uma empresa privada para prestar esse serviço? Então, eu sou dedicação exclusiva na universidade, eu não aceito serviços de prestação de serviço por fora, até porque o meu cargo em si já toma muito meu tempo na universidade. Eu trabalho na área de literatura surda, barra Libras. E dentro da universidade, eu costumo dizer para os alunos, hoje mesmo eu estava falando isso para eles, eu sou a professora Ianele. Fora da universidade, eu sou Ianele. Eu sou uma pessoa que vesti a camisa e que luto pela causa dos surdos, que tento mostrar para a sociedade também, desmistificar o preconceito, que a pessoa surda não pode ser professor, que a pessoa surda não pode se ingressar no mercado de trabalho tal qual como uma pessoa ouvinte como nós, que o surdo não pode trabalhar no jornalismo, que ele pode, na Libras, a sociedade que não conhece a cultura dele, mas ele é um cidadão como eu e você. A prova disso é o professor Lucas aqui, vai ser meu parceiro de trabalho. Isso, assim, para mim é muito gratificante saber que dentro da universidade eu vou ter um surdo nato da língua, que eu possa intermediar ali o dia a dia dos acadêmicos. Gente, eu quero agradecer, o tempo já esgotou, eu quero agradecer a vinda de todos aqui, os professores, ao coordenador do curso de Libras, e dizer o seguinte, parabenizar, né, esse trabalho de inclusão social acima de tudo. E vai ter vagas para o próximo Enem, o SISU? Vai sim, vai sim. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe que faz o curso de Letras Libras, professores, acadêmicos. Eu sei que todo mundo está muito feliz de ter esse espaço aqui na televisão para falar sobre o curso deles e sobre a cultura. Nós temos 50 vagas para o curso de Letras Libras e vamos aguardar aí o SISU para a abertura e a inscrição do pessoal. Muito bem, quem se interessou já pode aí adotar essa carreira profissional muito promissora. Muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer o intervalo, o Gazeta Entrevista volta já.